Música E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências E nós vamos dar continuidade aí no nosso estudo complementar Falando um pouquinho agora sobre clima e meteorologia Nós falamos brevemente já sobre isso, eu fiz uma pequena introdução ali no nosso chat passado Mostrei as ferramentas para vocês que são bem usuais aí, né? As imagens do Góes que são usadas para prever o tempo E claro, vocês já puderam ter um breve contato sobre este assunto Mas gente, eu falei em tempo, né? Tempo, clima Vocês sabem a diferença entre clima e tempo? Existe uma diferença importante aqui que nós devemos prever Nós devemos sempre dar atenção a isso Pessoal, quando nós falamos em clima Nós estamos falando sim das variáveis que ocorrem aqui na nossa atmosfera, claro Mas em um espaço temporal muito maior, né? Ou seja, em um espaço de tempo ou de meses, né? Principalmente E quando eu falo de tempo, eu falo das variáveis atmosféricas que ocorrem ao nosso redor Mas em um espaço de tempo muito menor Então é previsão do tempo que nós devemos falar Tá? Muito bem? E todos esses fenômenos que ocorrem, então Relacionados ao tempo e ao clima Eles ocorrem na nossa atmosfera, na atmosfera terrestre Porque todas essas variáveis temporais e climáticas Elas são, na verdade, relacionadas à matéria, né? Há uma variação nos gases que estão presentes na nossa atmosfera Então, para que nós possamos compreender um pouco mais como isso acontece Precisamos, então, relembrar quais são as camadas da atmosfera terrestre Galera, olha só Nós temos, então, aí a camada mais externa, mais de 500 quilômetros, né? Nós temos ali a chamada de exosfera A exosfera, pessoal, é uma camada com pouquíssima quantidade de matéria Mas que tem uma acentuada importância para a estabilidade das camadas mais internas da nossa atmosfera Veja só É lá na exosfera que nós colocamos alguns satélites, tá? Só para curiosidade E é lá na exosfera que nós temos a chamada camada de Van Allen O que é essa camada? Bom, gente, se vocês observarem esta imagem que está colocada aí agora para vocês Vocês podem perceber que essa camada de Van Allen está relacionada Principalmente a um campo eletromagnético que é formado ao redor da Terra E que protege a Terra das radiações solares que vêm, então, ao nosso encontro Então, por essa razão, essas radiações solares, elas não conseguem adentrar a nossa atmosfera Ou seja, esse campo eletromagnético, ele repele a maior parte da radiação solar Fazendo com que nós estejamos mais protegidos aqui Acontece que existem alguma discussão científica Indicando que nós estamos tendo aí uma divisão dos polos magnéticos da Terra O que poderia enfraquecer esta camada protetora Que Van Allen descreveu E que protege a Terra contra esta radiação solar Claro, né, gente? Quanto maior a radiação solar, mais quente fica nosso planeta Fica aí, né? Bom, camada mais interna da exosfera é chamada de termosfera É onde está, por exemplo, a nossa Estação Espacial Internacional International Enfim É onde está, por exemplo, a nossa Estação Internacional, a ISS E onde alguns satélites mais estacionários também permanecem lá Bom, mais abaixo nós temos então a mesosfera Que já aí, gente, ela difere um pouco mais dessas duas anteriores Porque possui uma maior quantidade de matéria já A mesosfera Então essa mesosfera, gente, ela nos protege e muito contra a entrada de meteoros Até recentemente, né, agora semana passada Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos aí grandes clarões na noite Que indicam o quê? Que grande quantidade de meteoros foram desintegrados na mesosfera Por que que ela desintegra esses meteoros? Porque é uma camada bem elevada que tem grande quantidade de matéria Que provoca um atrito muito grande e faz com que essas formas de corpos celestes Que adentram a nossa atmosfera possam ser destruídas Evitando danos aqui logo abaixo Temos também, gente, uma camada chamada mais interior da mesosfera Temos aí a estratosfera A estratosfera, meus queridos, é uma camada super importante Além de começar a difusão da luz solar Que auxilia aí na manutenção da vida dos produtores Que fazem com que nós, heterotróficos, possamos viver Essa estratosfera, além também de fazer grandes eventos lindos, maravilhosos Que são as Madre Pérolas Que eu vou colocar aqui algumas imagens, né, muito bonitas aí Destas nuvens que se formam nessa camada Já que ela tem um pouquinho de umidade Um pouquinho de água no estado de gasoso, claro Então nós temos aí em algumas regiões do planeta A formação dessas Madre Pérolas que vocês estão vendo aí Muito bonitas, inclusive já havia aqui na nossa região também Nós temos nessa camada Na verdade é na camada, mas já bem próximo da troposfera A chamada camada de ozônio, né, gente Então a camada de ozônio, ela é super importante Para a manutenção da vida da Terra, né Afinal de contas, ela também tem um efeito aí De retenção de radiação solar Da radiação ultravioleta Então quanto mais radiação ultravioleta entrar Mais danos nós teremos aí Nas camadas mais inferiores da Terra Principalmente relacionadas aos seres vivos Que precisam estar expostos ao Sol Como por exemplo os produtores E nós também, que somos heterotróficos Que não podemos estar expostos a essa radiação acentuada Bom, gente Por último Nós temos aqui a troposfera, né Que é a camada onde nós vivemos Aproximadamente aí de 12, 10, 12 quilômetros Variável isso, né Até o nível do Sol Gente, a maior parte dos eventos climatológicos Estão aqui, ó Nesta porção aí Da nossa atmosfera, tá Então quando nós tratamos então Do estudo do clima, do tempo Que é a meteorologia Nós estamos praticamente trabalhando Com esta camada aqui E um pouquinho desta camada logo assim É claro que hoje Em virtude dessas mudanças Que nós estamos tendo Aí correlacionado ao nosso clima Ao nosso tempo Nós estamos estudando outras camadas De forma a complementar O nosso conhecimento Sobre essa dinâmica Que está acontecendo, né Por exemplo Se nós pegarmos aquelas imagens De satélite que eu mostrei pra vocês Topo das nuvens Então vai estar aqui, ó Acima da troposfera, né Nós estamos vendo a temperatura Em cima das nuvens Que estão aqui Gente, pra encerrar a nossa aula Como a gente sempre dá valor Aquilo que é Aquilo que nós perdemos Então eu resolvi Compartilhar com vocês aí Dois videozinhos Primeiro O que aconteceria conosco Se nós não tivéssemos mais A nossa camada de ozônio, tá Então vou disponibilizar esse vídeo A partir de agora Vocês participarão do vídeo Curtinho só pra ter uma noção Voltamos aqui E aí vamos comentar o segundo vídeo Vamos lá Play O que aconteceria Se não tivéssemos mais A camada de ozônio Muito simples O Sol Hoje fonte de vida pra nós Se tornaria uma ameaça É porque a camada de ozônio Nos protege dos raios ultravioleta Sem essa camada protetora A radiação chegaria com toda a força À superfície da Terra Em pouco tempo As plantas morreriam Já que os raios UV Danificam os cloroplastos Assim a fotossíntese Não seria mais possível E sem verde Humanos e animais Poderiam não sobreviver Os continentes Se converteriam em mundos hostis Só alguns micróbios e líquens Suportariam os níveis de radiação Os oceanos também acabariam afetados A radiação atravessaria a água Até uma profundidade de 30 metros Na superfície da água Vive o fitoplancton Uma pequena dose Dessa energia magnética do Sol Bastaria para deter a reprodução Desses organismos As consequências seriam fatais O fitoplancton é a base Da cadeia alimentar marinha Junto com ele Desapareceria um pouco a pouco O resto dos habitantes do mar Os oceanos se converteriam em desertos Apenas nas regiões mais profundas Poderia haver vida Bem galera Então vocês viram ali Que os impactos seriam muito grandes Se nós não tivéssemos mais A nossa camada de ozônio Agora professor E se nós não tivéssemos a atmosfera De um contexto mais amplo O que aconteceria com a Terra Vamos lá então Mais um videozinho bem curto Para a gente verificar a importância Dessas camadas aí na nossa vida Vai lá O que aconteceria com a Terra Se não existisse a atmosfera? O nosso planeta poderia perder Essa camada de gases Se uma supernova explodisse por perto A atmosfera seria atingida Por uma enorme radiação E poderia desaparecer Os astrônomos teriam um trabalho mais leve Eles não precisariam de tecnologias complexas Para compensar o brilho das estrelas Formado pelas turbulências do ar Seria possível ver um céu estrelado Sem nuvens Inclusive durante o dia Na ausência da atmosfera Não haveria nenhum fenômeno climatológico Não choveria, por exemplo O Sol não iria nascer Nem se pôr Com tanta variedade de cores O vento não sopraria Assim como é na Lua Seria como um enorme museu Onde nada se move Passariam anos e anos Até que As pegadas dos astronautas do Apolo Desapareceriam A Terra seria transformada Em um lugar seco Sem vida Os raios ultravioleta do Sol Chegariam sem filtro ao solo Nenhum ser vivo Suportaria as condições Da superfície do planeta Para sobreviver O ser humano teria que se proteger Da radiação Com paredes grossas E debaixo da Terra E isso por muitos milhões de anos Tempo que a atmosfera Demoraria para se regenerar Isso aí galera Então Vejam só né O quanto isso é importante Para a nossa vida Como seres humanos E como seres vivos Nesse planeta que Nós habitamos Certo? Então essa é a nossa videoaula Ficamos por aqui Estou à disposição de vocês agora Na sequência Para a nossa pequena conversa E nos encontramos A partir desta forma Na nossa outra aula Um abraço Professor Alcides E até mais Amém Música Música Ojim Música 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 Música